Nos anos 80, as classes das moças se reuniram no domingo pela primeira vez como parte da nova programação em blocos de reuniões e recitaram um novo tema com sete valores. Em 2008, a presidência agregou um oitavo valor. Agora, em 2020, as filhas do Pai Celestial são conhecidas pelo nome Unificador de Moças. Como discípulas do convênio, elas participam do programa Crianças e Jovens, no qual buscam revelação pessoal e agem de acordo com ela e se esforçam para se tornarem mais semelhantes ao Salvador. O testemunho vivo de Brigham Young se tornou realidade à medida que as moças em 182 países, falando mais de 170 idiomas, participam da obra de salvação e exaltação e preparam o mundo para a segunda vinda do Salvador. Legenda Adriana Zanotto Amém.